O que você come, o que você bebe, o que você fuma? O que você compra, o que você veste, o que você usa? Com quem você anda, com quem você vive, com quem você fica, com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você pensa Cuidado, cuidado, senão você pensa E o flanelinha, e o avião, e a camisinha O que você fala, no celular, com quem você fica, com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você pensa Cuidado, cuidado, senão você pensa E a bebê dela, e a forma física, e esse cara, aí do lado? Com quem você anda, com quem você vive, com quem você ama, com quem você se envolve? Cuidado, cuidado, senão você pensa 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 Que você come, bebe, fuma, compra, veste e usa Se não, você dança Que você come, bebe, fuma, compra, veste e usa Se não, você dança Se não, você dança Se não, você dança